São 4 horas e 8 minutos da tarde. A informação que nós temos aqui no local é que tem pessoas aqui que estão aguardando atendimento desde as 7 horas da manhã de hoje. Então tá um leva pra Santa Casa, traz pro pronto-socorro, manda pra casa, volta à noite. Na verdade, não tá tendo atendimento aqui. Aqui no salgão aqui do pronto-socorro, na entrada principal, essa aqui é a cena que o telespectador acompanha aí. Esse aqui é o pessoal que tá aguardando ainda atendimento. A senhora tá aqui desde que hora? Desde as 9 horas da manhã. O que você tá buscando aqui? Eu vim trazer meu filho aí, fiz a ficha dele, eles falaram que o verde ali demorava 2 horas pra atender, mas eu tô aqui, já vai pra 7 horas que eu tô esperando e ninguém atendeu ele. Quando eu cheguei aqui, tinha uma senhora já reclamando que tinha o filho dela de 11 meses, tava com febre alta e eles não haviam colocado o menino pra dentro ainda. a gente teve que fazer uma chamada ali pra eles sacudir aí, pra eles poderem pôr o menino pra dentro. Mandaram a senhora pra Santa Casa. Passou um pouquinho, trouxe a mulher de volta como se fosse um nada, sabe? Jogaram ela aí dentro de novo, passou um pouco, levaram ela de volta. Eu tô acompanhando a minha irmã desde 9 horas da manhã. Aí ela tá com suspeita de apenicite e tal e trouxe os exames e não foi atendida. Então a gente pensa assim, aonde tá a saúde? Ela trabalha na saúde. Então aonde que tá a saúde de Araguari, gente? A senhora tá aqui também esperando? Tem cá, por favor. Mas é porque a minha mãe tá internada já tem 3 dias, Magrão. Tá internada aonde? Lá dentro. 3 dias, o que que ela tem? Ela entortou tudo a boca. O médico, um médico fala um trem, outro fala outro, esperando o doutor Marcelo. Aceita lá na Santa Casa.